Estar no ar, pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, bom dia, eu sou o Nilson Antônio Brenna, estamos nesse domingo aqui, hoje ao vivo para você, agora são 9h30, tá certo? E nós vamos fazer nosso tema de hoje aqui, uma reflexão sobre as tentações, tá certo? Como eu sempre digo no início das minhas palestras, primeiro, como também sou como qualquer ser humano da terra, também sujeito a cometer erros, a cometer pecados, tá certo? Se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? E uma segunda coisa é que tudo que eu disser aqui não é para você pensar que é para outras pessoas, que se aplica a outras pessoas, isso que ele está falando é para fulano, é para ciclano, não. Tudo que eu estou falando aqui é para você, tá certo? É para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Então, para clareza, eu reafirmo, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você, tá certo? E a nossa reflexão de hoje nós vamos encontrar dentro da oração do Pai Nosso, que nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13, com palavras de Jesus, dentro da oração do Pai Nosso, que diz assim, Nós vamos analisar este trecho do versículo que diz, O primeiro fato importante disto é que Jesus inclui na oração do Pai Nosso estas palavras, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Há Bíblias que dizem também, com outras palavras, a mesma coisa, E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja só, se Jesus, sendo quem ele era, incluiu na própria oração do Pai Nosso esta questão das tentações, é porque o problema é da máxima seriedade. Por quê? Porque Jesus, naturalmente, sabia que a oração do Pai Nosso seria, provavelmente, uma das mais executadas pelos cristãos no mundo inteiro, não é verdade? A oração do Pai Nosso, normalmente, é a oração preferida por todos. Então, Jesus sabia disso. A oração que é mais repetida diariamente, que todos nós fazemos por escolha padrão, é a oração do Pai Nosso. E se Jesus incluiu, nesta oração do Pai Nosso, este tema das tentações, é possível que essas tentações ocorram com muita frequência. E o pior é que nós nem nos damos conta de que estas tentações estão ocorrendo diariamente, tá certo? Veja só que dificilmente nós ouvimos falar, inclusive, sobre este tema das tentações. E isto já é um sinal que é um grande problema, porque se nós nunca ouvimos falar, você não tem conhecimento sobre isso. Os males que você não conhece, você não evita. Os males que você conhece, você evita. Mas aqueles males que você não tem consciência deles, você não os evita. E você pode vir a ser vítima desses males. As coisas mais perigosas que existem, não são aquelas... Dentre as que existem coisas perigosas, aquelas que você vê são perigosas, mas você foge delas. Mas o maior problema são as coisas perigosas que você não vê. Não é verdade? E por você não ver, você não evita, tá certo? Como, por exemplo, o ato de fumar. Ninguém vê que o cigarro faz mal. Mas o médico que trata pessoas que já fumaram durante algum tempo, que desenvolveram um enfisema, ele sabe que causa problema e que pode causar a morte da pessoa precocemente. Então, veja que as coisas que fazem mal e você não vê, você segue fazendo. Você segue em frente. E aí é que está o problema. As tentações, por você não vê-las, é justamente porque as tentações, elas agem de maneira dissimulada. As tentações agem buscando manterem-se ocultas, tá certo? Então, por quê? Para que você não perceba que é uma tentação. Porque se você percebesse, você já evitaria. Então, as tentações agem de maneira dissimulada, de maneira oculta, para que você não evite essas tentações. Mas, como o próprio nome diz, tentação significa tentar. Mas tentar o quê? O que a tentação tenta, afinal? A tentação, ela tenta te levar para um caminho mau. A tentação, ela tenta te desviar do seu caminho bom atual. Ela tenta fazer a tentação com que você tenha uma determinada virtude que você já pratica, que você deixe de praticar essa virtude, tá certo? A tentação tenta que você deixe de agir de maneira correta e passe a agir de maneira errada. Então, o que acontece? Uma coisa que pode ajudar você a perceber que uma tentação está ocorrendo, é que a tentação, ela vem te oferecer um prazer momentâneo, tá certo? Na verdade, esse prazer nem chega a ocorrer, porque é um prazer que se você lançar a mão dele, e você já vai estar sendo, vamos dizer assim, a sua própria consciência já vai fazer você estar sofrendo. Mas, enfim, a tentação, ela te acena com um prazer momentâneo, fazendo você acreditar que esse prazer será um prazer duradouro, o que não é verdade. Porque o prazer, ou a vantagem que se tem ao se cometer um determinado pecado, se é que é um prazer que se possa dizer, não é verdade? É um prazer apenas momentâneo, imediato, seguido, na verdade, de um eterno sofrimento, de um sofrimento enorme que é decorrente do fato de se cometer o pecado. Uma outra coisa que pode fazer você perceber que é uma tentação, é que o prazer, ou a vantagem que essa tentação vem a te oferecer, é uma tentação que é um prazer restrito ao campo físico, ou ao campo material, tá certo? Lidando normalmente com prazeres e vantagens aqui do mundo físico. É claro que as tentações podem não se restringir a esse campo material, e podem até te oferecer coisas mirabolantes, né? Vantagens falsas, etc., até mesmo fora desse mundo material. Mas, de modo que nós devemos ter o máximo cuidado e manter vigilância em relação às tentações. Mas uma quantidade enorme de casos realmente se refere aos prazeres e vantagens materiais que as tentações, que são uma mentira, as tentações são uma mentira, elas vêm te oferecer de maneira mentirosa um prazer ou uma vantagem imediata aqui neste campo material, normalmente no campo carnal, inclusive. E essa tentação, mas só que depois tudo isso vem seguido de uma dor infinita, tá certo? Um fato também que pode ajudar você a perceber que a tentação está ocorrendo é a sua consciência interior. Mas, olha, é difícil a pessoa dar ouvidos a isso. Eu gostaria que você prestasse mais atenção em você mesmo e que você tenha uma consciência. Porque a sua consciência vai te alertar que está fazendo alguma coisa errada. Quando você começar a pensar em fazer aquela coisa errada, a sua consciência vai dizer dentro de você, peraí, isso aqui está errado. Não é assim, eu não posso fazer isso, eu não tenho o direito de fazer isso. Normalmente é uma vozinha dentro de você, mas que você pode não dar atenção, você pode passar por cima, que é o que, infelizmente, normalmente as pessoas fazem, porque elas caem na tentação. Então, eu gostaria de te dar essa dica, de que se houver esse pensamento, peraí, será que isso que eu estou fazendo está errado? Provavelmente é uma tentação. É um indício para você se dar conta de que é uma tentação. Uma outra característica da tentação, que também eu posso dar essa dica para que você perceba que pode estar sendo uma tentação, é que a tentação, ela tenta fazer com que você cometa o erro o mais rápido possível, de maneira irrefletida. Então, aquela tentação vem para que você, de repente, já cometa aquilo sem pensar muito. Uma proposta que vem para você de vantagem, ou de prazer carnal, é, de repente, e a tentação espera que você faça, adote aquilo sem refletir. Veja bem, se estiver ocorrendo isso, é um sinal de que provavelmente é uma tentação, porque, na verdade, se você tiver calma, se você parar para refletir, se você usar a lógica e a razão, você verá que aquele erro proposto pela tentação irá prejudicar você mesmo ou outras pessoas. E você não quererá mais praticar esse erro, tá certo? Então, mais um indício seria a tentação de fazer com que você haja rapidamente, tá certo? Antes de eu continuar, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Um abraço para a Jundiaí, toda a região que está ligada aí na Rádio Mundial. Um abraço também a todos os ouvintes da Rádio Mundial em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, pela internet, www.radiomundial.com.br. O primeiro recadinho é que você pode assistir grátis minhas palestras completas em meu canal do YouTube. Essa palestra eu estou dando hoje, outras que eu já dei aqui na rádio, e outras que eu ainda nem dei aqui na rádio, estão todas no meu canal do YouTube. Você assiste grátis lá, palestras completas, www.youtube.com.br Recomendo a palestra Caminho para os Jovens, para você que está começando a vida, ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida onde você vai ser feliz, tá certo? Procure lá no meu canal do YouTube a palestra Caminho para os Jovens, você que é jovem. O segundo recadinho é que eu sou biólogo, sou autor de alguns livros, tá certo? Que estão grátis em formato PDF no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br Você clica lá e baixa sem fazer cadastro nenhum. Meu livro Como Parar de Fumar, já está na quinta edição. O livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas já está na segunda edição. O livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, que é um livro destinado a médicos, a cientistas e a biólogos, onde eu falo de uma possível chance de cura com o ato de perdoar ou com o uso do limão, tá certo? Na última sugestão desse livro Câncer, tá certo? Mas é um livro destinado a biólogos, a químicos, não tenho nenhuma comprovação, nem dessa que eu acabei de falar, dessa sugestão, nem de outras. Tudo são coisas para serem pesquisadas, tá certo? Já no meu site também você tem livros que estão à venda apenas nas livrarias culturas, Saraiva, Amazon, todos os links ali para vocês, tá certo? E vamos continuar com o tema de hoje aqui, que estamos falando aqui sobre as palavras de Jesus, nos ensinando a evitar as tentações. Então, nós estamos nos baseando aqui hoje no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, parcial, o trecho que diz assim, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja só, perceba que os prazeres oferecidos pelas tentações são momentâneos, e, na verdade, eles são seguidos de culpa e dor por se ter feito a coisa errada. Veja só uma contraposição com os prazeres oferecidos pelos atos corretos que você faz, pelos atos justos. são prazeres eternos e seguidos de uma felicidade, porque você fez a coisa correta. Veja a contraposição do erro e do pecado e da dor que eles trazem, em contraposição aos atos corretos e bons, e aos benefícios que eles trazem, a felicidade verdadeira que eles te trazem. Veja só, por exemplo, vou te falar de prazeres eternos. Veja, por exemplo, o amor que os pais têm pelos filhos, como é lindo, não é verdade? Como tem benefícios, e é uma coisa eterna. Isso está sempre junto de você. Veja o amor que os filhos têm por seus pais, como é lindo, e tem também os seus benefícios eternos. O amor que um casal tem entre si, um pelo outro. Veja como isso é lindo, é maravilhoso, é gostoso, e tem benefícios eternos. Veja como é lindo, como é gostoso amar e ser amado. Veja como os benefícios do bem são lindos, são gostosos, são eternos. As tentações querem que você haja de maneira egoísta, que você estrague a sua família, que você quebre tudo isso de bom que você tem na sua família, na sua vida. querem que, em troca de um prazer momentâneo, de um prazer muitas vezes carnal, as tentações querem que você jogue tudo isso de lindo e maravilhoso que você tem por terra, todo esse amor que você já sente, querem que você perca tudo isso, está certo? Então, eu gostaria de fazer você perceber isso, a contraposição das coisas boas com as coisas más. Uma outra dica que eu também te dou da máxima importância, que certamente vai te ajudar a identificar se é uma tentação ou não, alguma proposição que está aparecendo na sua vida, é que a tentação, normalmente, ela vem tentar fazer você descumprir um mandamento de Deus ou de Jesus, está certo? Veja só que nós temos na Bíblia, por exemplo, os dez mandamentos de Deus, está certo? E os dois maiores mandamentos de Jesus, por exemplo. Na verdade, a Bíblia inteira são orientações de Deus e de Jesus para a nossa vida, para que a gente não sofra, para que não cometamos pecados que nos afastem dos benefícios que nós temos, não é verdade? Então, veja que a tentação vem fazer você descumprir algum destes mandamentos, onde você terá que sofrer a consequência dos seus atos, seja nesta encarnação mesmo ou numa encarnação futura. Então, veja só que, ao descumprir um mandamento, quando você descumpre um dos dez mandamentos, por exemplo, que é uma coisa bem sintética, veja só que você prejudica ou a você mesmo ou a outras pessoas, e você contrai débitos para você pagar, para você pagar nesta encarnação mesmo ou na próxima, está certo? Não tem jeito, porque a vida vai cobrar isso. Então, inclusive, há muitos maus que você faz que você mesmo não vai poder reparar, porque se você cometer algum erro, você pode tentar reparar, mas há males que nem você vai poder reparar, e vai ter que ser resgatado através de karma, por exemplo. Então, veja só que as tentações visarão, normalmente, sempre, aliás, que fazer com que você descubra, por exemplo, um dos dez mandamentos da Bíblia. Quais são os dez mandamentos? Você encontra os dez mandamentos lá em Êxodo 21, 17. Eu vou sintetizar aqui bem rápido, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não adulterar, está certo? Não desejar nada contra o tem, não ter inveja, não é verdade? Não caluniar. Então, veja só que a tentação vai fazer você quebrar um desses dez mandamentos. Ou então, um dos dois maiores mandamentos de Jesus, que são quais? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, não é verdade? E amar ao próximo como a si mesmo. A tentação vai fazer você agir de maneira egoísta, e você quebrar, por exemplo, um desses dois maiores mandamentos de Jesus. Veja só que toda vez que você viola um mandamento da Bíblia, você comete erro, e você passa a ter que arcar com as gravíssimas consequências dos atos errados. Então, a tentação, ela vem tentar te roubar a felicidade que você já tem em suas mãos. Eu gostaria muito que você percebesse que a tentação existe. Eu gostaria muito que você percebesse que se Jesus colocou essa frase, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, na própria oração do Pai Nosso, é porque essas tentações ocorrem com muita frequência, e fazem com que você cometa atos errados. Tá certo? Então, perceba que existe uma diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e nossas consequências terão consequências más ou consequências boas. Tome consciência disso. Um exemplo muito concreto de tentações, que eu acho que todo mundo conhece, e é um exemplo até clássico, é o exemplo, por exemplo, do adultério, na verdade, que é o sétimo mandamento, não adulterarás. Um adultério visa quebrar essa coisa tão linda que é o matrimônio, um casal que se ama, que podem construir tudo, podem construir um mundo junto, tudo isso vem ser quebrado pelo adultério, por uma tentação, não é verdade? Então, eu quero te ensinar aqui, se você estiver passando por qualquer tipo de tentação, como você vai fazer para passar na tentação? Você vai falar assim, Senhor Deus, se o que eu estiver passando é uma tentação, afaste de mim agora. Senhor Deus, às vezes a tentação é tão perniciosa, tão mentirosa, que você não fica sabendo se aquilo é uma tentação ou não. Então, você vai dizer assim, Senhor Deus, isso é uma tentação? Se for, afaste de mim, eu não quero, você diga. Senhor Deus, eu quero só o que o Senhor quer para mim. Se isso é uma tentação, afaste de mim. Se for uma tentação, sabe o que vai acontecer? Ela vai se afastar e você vai sentir uma paz que você nunca sentiu antes. Você vai falar, meu Deus, isso é verdade, essa tentação existe, eu estava sob uma tentação. Você vai sentir uma paz interior, você vai falar, meu Deus, era uma tentação. E você vai conhecer como é a paz de Deus, tá certo? Então, eu gostaria, nesses minutos finais aqui do programa, te convidar a estudar Jesus. Jesus, eu não sei se você sabe, ele está no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, nos Evangelhos do Novo Testamento, ali você encontra os ensinamentos de Jesus. Estude Jesus você sozinho, estude Jesus junto com sua família, se você tem filhos, com sua esposa, estude Jesus, porque nós precisamos de Jesus. nós não temos outro caminho a não ser aproveitar os ensinamentos que Jesus nos deu. Nenhum, não houve nesse mundo nada que superou Jesus ainda. Você pode ir na livraria, você encontra livros maravilhosos, mas você vai ver que o que Jesus te fala supera a tudo. O que Jesus te ensina vai no cerne dos problemas. Jesus traz libertação. Tem muita gente no mundo que quer que você não seja libertado, mas Jesus e Deus querem que você tenha libertação. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é um amigo, Jesus é um amigo que nos ama, Jesus tem amor por nós. Jesus é nosso mestre acima de tudo, não é verdade? Mas Jesus nos ama, Jesus tem amor por nós. Perceba que Jesus nos ensina com amor, Jesus ensina com um ingrediente mágico, com amor. Jesus não espera que nós sejamos corretos de imediato. Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, não é verdade? Porque o meu julgo é leve. Jesus conhece as nossas dificuldades. Jesus sabe que nós não conseguiremos ser perfeitos num instante. Jesus está pronto para nos acompanhar e nos ajudar nisso tudo. Jesus disse também, em verdade, vos digo, se vós não serdes muito melhor do que os fariseus vos dizem, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então comece a se corrigir hoje mesmo naquilo que você perceber que está errado. Eu vou deixar aqui três mensagens finais para você. A primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Mais uma segunda mensagem para você. Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Está certo? E para você, ainda, uma terceira mensagem. Preste bem atenção. Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Muito obrigado por você ter ouvido este programa. Até domingo que vem, às 9h30. Um forte abração a você e toda a sua família. Nilson, um abração. Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenar para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto